E aí pessoal, trouxe aqui pra vocês um filme de 2020 que saiu na Maciota, nem tinha visto, que são Os Pequenos Vestígios, um filme estrelado por, nossa, um elenco muito bom, três personagens já fazem o elenco do filme, que é o Denzel Washington, de uma maneira que eu nunca vi, ele já mais velho, com jeito assim, diferentão, nunca tinha visto. O Jared Leto também, de uma forma assim que ninguém imagina ver, e o Rami Malik, que é o que fez o Freddie Mercury, e depois do filme do Freddie Mercury eu não consigo ver ele sem aquele personagem, enfim. É um filme de serial killer, que eles estão ali investigando um serial killer que tá matando as mulheres e quase tirando sarro da polícia, ninguém sabe nada, ninguém tem pista de nada, E aí a gente tem esse policial aí, Dake, que é o Denzel Washington, que ele é todo, né, com um jeitão assim, e ele tem o jeito dele de fazer ali e acontecer, e é isso que eles estão esperando. Mas ele acaba tirando umas férias pra descansar, e o detetive, porque ele é só um policial, o detetive mesmo é o Baxter, que é o Rami, né, Rami, não sei como é que é o nome dele, é muito diferente. E ele não tá conseguindo conciliar, ele não tá conseguindo, ele não entende quem é quem, até que o Dake começa a vir e falar com ele e cantar no ouvido dele, Bah, olha só, eu acho que o cara é o Albert, tal, que é o Jared Leto, eu tô achando que é ele, e ninguém tem certeza de nada, tá, tudo muito abstrato, ninguém sabe realmente, mas eles resolvem ir atrás dele, investigam um monte de gente, e o filme tem uma atmosfera pesada, que ele já é meio escuro, tem as partes claras, mas mesmo assim, é meio escura, e te deixa naquela apreensão, sabe, o que vai acontecer, meu Deus? E o Albert, ele é mega inteligente, tipo, se é ele, o psicopata, ele é mega inteligente, e ardiloso, e consegue tirar todo mundo do sério, tu sai do sério assistindo o filme, então o filme tem dois plot twists incríveis, e te deixa naquela situação, Bah, será? Ou será que não? Então essa é a moral do filme, tu não tem certeza de nada, só que ele tem uns plot twists muito, bom, esse vale muito a pena assistir.